Branco vai tomar no cu, Chiesa a Kaka Chiesa eu te amo Vitória pode esperar sua hora vai chegar Vitória pode esperar sua hora vai chegar E muito mais fácil, enfrenta a Webis KKKKKKKKK Tem no側 ser esse jogo vai se acordar com o cu Valencia sua desgraça vai tomar Eu tenho amor ao tricolor Agora sim, todo importante Glória a Deus e vai perder E aí, 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 aí Das três cores que traduzem tradição A paz, a esperança E o futuro unido e forte Eu sou ele, eu sou ele Associação de Aguareto Acabo de chegar e vai se enchar O poder da esperança Porque esperas e calma Sua vida e o mundo